E aí pessoal, beleza? Estamos aqui com mais um game pro nosso canal aí, galera, que dessa vez é o Phantasy Star Universe, galera. Pra quem não sabe, galera, o Phantasy Star é uma série de RPG de ação da SEGA, galera. Isso vem se arrastando desde o Master System, depois passou pro Mega Drive, entendeu? E é um jogo muito bacana, galera. Dá pra você comprar ele pela PSN, num collection especial que tem da SEGA. Não lembro agora, tem um collection que a SEGA lançou uma coletana que tem um desses jogos. Só que esse aqui, galera, é em três dimensões. Isso aqui lembra muito aquela versão que saiu pro Dream Quest, galera. Muito bacana esses jogos aqui. Eu joguei muito no Dream Quest, cara. Eu tinha uma versão Phantasy Star Online e Phantasy Star Online 2, entendeu? A Phantasy Star Online saiu para uma versão para PS2 também e pro Nintendo GameCube e pro Xbox Clássico. Vou começar aqui um novo jogo, só pra mostrar um pouco do jogo. Liza Sun, orbita por três planetas. O sistema Garal. Um lugar que se habitava por humanos e suas criaturas. Castas, Neumens e Beasts. Por 500 anos, havia uma guerra entre as regras. Um conflito semelhante. Depois, finalmente, uma época de paz e prosperidade que durou 100 anos. Mas agora, uma escuro se abriu e afastam o universo. Um... 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 Vamos cortar a cena aí. Vamos direto para o game para mostrar um pouco mais. Galera, no Dream Quest, como é que funcionava? Capítulo 1. A luz e a escuridão. Bacana. Vamos lá. Primeiro andar. Chris Seat. Primeiro andar. Central. Central. Personagem feminina. Bonitinha. Essa bonequinha. Ei, Ethan. Estou aqui. Vem aqui. Caraca, o cara jogou nas costas e sumiu, mano. Mas a cerimônia já começou. Eu quero encontrar um bom lugar para assistir. Vamos, Ethan. Vamos lá. Vamos lá. Cara, esse universo fantasy está para quem é fã, galera. Ele está muito bonito, galera. Muito bonito mesmo. Ele tem recursos legais. Como se fosse também aquele recurso que tinha no Dream Quest. Para quem não sabe o aparelho Dream Quest, é o primeiro videogame de 128 bits da história, galera. É muito maneiro o Dream Quest, né? Beleza. Vamos lá. Lembrando que todos os aparelhos hoje em dia tem acima de elevador, quarto andar. Vamos para o quarto andar. Vamos lá. Foi o primeiro videogame de 128 bits da história. Antigamente, tipo o Playstation 1, por exemplo, era 32 bits, entendeu? Nintendo 64 era 64 bits, PS2 128 bits, galera. Então, isso é um pouco complicado para explicar se você não for antenado no... Ah, o elevador, achei. Entendeu? E esse aqui, na época, quando lançaram esse fantasy stack, mano, era extraordinário, mano. Esse gráfico aqui, na época, era surreal, mano. Entendeu? Hoje em dia temos recursos melhores, entendeu? Aqui... Acho que aqui é o lugar que eu tenho que ir. Não, não é que não. Tem um lance que eu tenho que falar aqui para poder ir para a área. Deixa eu falar com uma pessoa. Eu tenho que falar com uma mulher, agora eu não lembro. Acho que é aqui. Não, né, não. Space Doctor. Guardião. Eu vou procurar a mulher aqui, que tem que... Essa cidade aqui é muito grande. Eu vou dar uma procurada e daqui a pouco eu volto. Mais rápido! Por que não podemos usar a minha avião, Lumia? Você sabe que você não deveria andar duas vezes para uma avião. Estou assistindo, Clutz! Estou assistindo, Clutz! Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Lumia, compreenda sua carteira. Ei! Minha carteira de Mercedes está saída! Você viu? Ei! Vem aqui! Ei! Vem aqui! mówiha... Salvado! Ladrão! Ih! Fugindo no trem... Filha da mãe... Vai de quei de atrás mano. Calma aí, Alexandre Vamos dar uma olhada aqui Tem que procurar agora uma área aqui Acho que é pra cá O cara só saindo Aí vamos entrar na área de batalha daqui a pouco, galera Então na área de batalha daqui a pouco Acho que é aqui Aí, ó Acesso corredor, bloco 1 Nossa, olha que gata, mano Ó Vai, princesa, tchau Peguei, ladrão Ih, vai ter confusão Algum problema com meu irmão Ora, ora, ora Relaxe, garoto Entendeu o que é, Chump? Vou mostrar um pouco do combate agora Eles manteram o parâmetro Praticamente completo do DreamQuest Entendeu O que não é ruim Mas também Acho que eles poderiam trabalhar mais Com o recurso Com os recursos que essa plataforma apresenta Entendeu Poderia ser um pouco melhor graficamente No caso, né Festinha Muito caos Aconteceu Com o curso de rádio 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 um cenário gigante alguém tá ferrado aqui ó nossa mano vão se ajudando aí eu vou bloquear todas as passagens tudo leve um eu cortando as cenas de diáloga porque são grandes pra caramba terminal essa parte que eu mais gosto as partes começamos a batalhar temos o sábio de luz no Dream Quest tínhamos o sábio de luz o canhão e a pistola de laser entendeu achar muito bacana ficar jogando durante horas na época do Dream Quest olha os monstros olha os monstros ataque normal apertando x claro que como eu sempre explico as primeiras fases são mais tutoriais para vocês aprenderem o combate peguei o item aí achei pequenininho ruim de acertar então galera vou encerrando o vídeo por aqui para ter assistido esse foi o Plantas Star Universe tamo junto e misturado aí galera até o próximo vídeo falou o o